Música Nesse momento nós estamos aqui na rua São Paulo em Nova Friburgo Onde está acontecendo uma ação muito bacana A Ana Paula está mostrando aqui a polícia militar Juntamente com o pessoal da ótica de precisão Estão fazendo entrega de brinquedos para as crianças A escola Patrícia Jonas de Santana Está ali o nosso comandante Coronel Castelano Criançada recebendo o brinquedo Muito bacana esse momento Você acompanhando tudo aí com a gente A gente parabeniza a polícia militar Também o pessoal da ótica precisão Por essa belíssima doação de brinquedos Onde é uma série de ações que vão acontecer da polícia militar Aqui em Nova Friburgo E começando hoje por essa escola aqui na rua São Paulo Aqui atrás, Ana Paula, mostra aqui rapidinho Criançada aqui, já recebendo o brinquedo Já conversaram aqui com o coronel Viu só que bacana? E lá, o pessoal pegando aí o seu brinquedo Vamos tentar falar com a criançada que ganhou o brinquedo Vamos falar com essa garota aqui Você que ganhou? Qual o seu nome? E aí, você tem quantos anos, rapaz? 11 11 anos? 11 anos? Gostou do brinquedo? Aham Vai brincar muito aí com esse carrinho? Aham Bacana, que legal Agora diz pra mim aqui na escola Você é bagunceiro ou você é quietinho? Bagunceiro E você, qual seu nome? Rua Você tem quantos anos? 10 10 10 anos? Ah, então tá bom Agora diz pra gente Você vem aqui pra estudar ou pra comer merenda? Pra estudar Ah, garotada, tá esperta Mostra aqui, Ana Paula Essas meninas lindas também Que já ganharam também Tudo bom com você? Tudo E você? Tudo Qual o seu nome? Diana Beatriz Ah, e aí, o que vocês acharam do presente aqui e da presença da polícia aqui na escola? Muito legal Muito bacana? Tá bom Deixa uma mensagem pros nossos amiguinhos que estão nos assistindo, vamos lá Manda um beijo aí pra quem você quiser Beijo, mãe Beijo, mãe É a garotada feliz, gente Com essa entrega de brinquedos Realizada aqui pelo 10º Batalhão de Polícia Militar Em parceria aqui com os empresários da Ótica Precisão Muito bacana mesmo esse momento Coronel, que momento lindo aqui na Rua São Paulo, nessa escola Polícia Militar presenteando as crianças Michael, é uma oportunidade de Deus De estar vestindo essa farda Pra fazer bons serviços aí ao longo da nossa carreira E também, esse aqui é mais uma oportunidade de Deus Pra que a gente possa ser instrumento de alegria pra essas crianças É uma oportunidade através de uma parceria com a Ótica Precisão que nos procurou E achamos importante esse momento aqui, né Pra que pudéssemos trazer pra crianças mais necessitadas É um momento de alegria Um momento de alegria e um momento de proximidade Que elas saibam que o policial militar é um agente público Que tem que, em alguns momentos, ir na comunidade onde eles moram Pra efetuar prisões, apreensões de materiais ilícitos E muitas vezes isso acontece com algum parente deles E eles, naturalmente, não têm uma imagem muito boa Dos nossos policiais, né Mas que eles saibam, com essas ações Que aqui, dentro dessa farda, existem homens e mulheres Com um coração bom Que querem ver a paz e a ordem reinarem Que querem e vão buscar a todo momento Dias de tranquilidade Tanto no crescimento deles Mesmo quando eles estiverem adultos, né Que são pessoas do bem que estão aqui Iguais a eles, né E querem o melhor deles Que esse sentimento natal Seja o mesmo sentimento de todos os dias do ano Pra eles E que a gente possa estar trazendo uma mensagem de paz, de luz E que a polícia militar está do lado deles Grande Arida, Óticas, Precisão, Arida Que bacana, hein Maneiro, né, Mike É um trabalho bonito de se fazer Agradeço a oportunidade da direção da nossa Ótica, Precisão De dar essa oportunidade de a gente poder, assim Dar uma alegria à criança Não tem preço, né Você vê, assim, o rostinho deles aqui Eu estou aqui me segurando Você está aqui presente A emoção de estar presente É um negócio que eu acho muito bacana Acho que ano que vem Mais empresários se unam Pra gente fazer uma coisa maior, né Não tem preço você fazer um sorriso numa criança, né Bacana, olha Eu quero te parabenizar Parabenizar o pessoal da Ótica, Precisão Por essa ação Realmente Você falou tudo agora, Ari Sorriso de uma criança Nada paga Esse momento Diretora Andréia Aqui da Escola da Rua São Paulo Diretora, que bacana esse momento, hein Muito legal A gente fica muito feliz De poder, junto com a Polícia Militar Oferecer esse momento de alegria Para os nossos alunos A gente fica muito feliz E a gente agradece E a gente vê aí A criançada é eufórica A Ana Paula está mostrando aí Muito eufórica Pois é, já está pra entrar de férias Então esse momento de alegria É redobrado O que a senhora acha da presença Da Polícia Militar aqui na escola Como exemplo aí para as crianças Muito importante Até porque a gente teve O PROERD, né Que foi aula com o Sargento Torres Então ele já teve esse momento, né Conhecendo o pessoal da Polícia E é importante, né Que hoje em dia Conforme está A gente tem que ter essa presença Da Polícia na escola Bacana, obrigado por falar com a gente Parabéns pelo trabalho, viu É a criançada eufórica Olha só, Ana Paula Todo mundo aqui, ó Feliz, olha só Aqui na Rua São Paulo Com os brinquedos aí Doados pela Polícia Militar Junta a Ótica Precisão Direto de Nova Friburgo Michael Caróis do Blitz News Para a TVI